O presidente Vargas em Santa Maria, clássico da região, Inter de Santa Maria e Cachoeira. Magno entra livre na cara do gol e faz 1 a 0 Cachoeira. De cabeça, Santiago empata para o Inter SM, 1 a 1. Pênalti para o time da casa, e foi né. Aguiar cobra e marca, final Inter de Santa Maria 2, Cachoeira 1.